Fala aí pessoal, acabei de jogar aqui no GTA e olha só o que eu ganhei de Natal Agora tem uma máscara de unicórnio, pijama, carabina com munição, tem vários itens aí E vamos ver se tem novos trajes, novas máscara, eu sei que tem uma máscara de unicórnio Agora deixa eu ver se vai ter novos trajes aí liberado Então vamos lá, eu tô jogando no PC, ok? Nova geração, pra quem joga com PC Gamer, meu ID está aí na descrição do vídeo E vamos lá, primeiro vamos ver numa loja de máscara, eu quero ver essa máscara do unicórnio Quero ver se foi só ela que foi liberada, é bem aqui ó Bom, eu tô, deixa eu colocar no, ah tá, tem um modo adversário ativo aqui pelo jeito Tá bom, vamos lá, eu ia colocar no passivo pra ninguém ficar me perseguindo aqui na sessão Mas vamos lá, tem um modo adversário ativado, que modo adversário é esse? Sakai, e aí mano, beleza? Tá aqui ó Já vou conversar com ele, deixa eu ver a máscara primeiro Pra ver as novas máscaras que vai ter Vou encostar aqui Neguezinha Vou mandar mensagem pra eu Vamos lá, vamos ver Os novos Novas máscaras Bom É, festiva, vamos começar com as máscaras festiva Oi Amanda, a máscara do Mamãe Noel Olha que da hora Nossa, mano Olha que louco, mano Olha isso Meu Deus, mano Nossa, é um frango assado isso mesmo Não, um peru queimado Olha isso Caraca Pudim Meu Deus Olha as máscara que a Rockstar Mano, a Rockstar bebeu, foi Nossa, muita coisa vem nessa deck de Natal Foi realmente muita coisa Papai Noel Fodão Imundo Irritado Ferido Tomou um soco no olho Pão de Zengib É Esse aqui Esse aqui Bravo Cadê o Felizão? Furioso Maníaco Elfo Ratino Bom, esse aqui se eu não me engano Tem É só liberar de novo É isso mesmo Então aqui já era Essas aqui vocês já conhecem Que são as máscaras que Já tinha E Peraí, esse aqui eu posso pegar? Não, né Ah não, aqui é só equipar Não Não quero equipar nenhuma não Por enquanto nenhuma Ah, eu posso pegar, né Deixa eu só pegar essas máscaras Novas São muita máscara, olha Aproveitar que eu faço isso no vídeo Tem mais máscara também que é a do unicórnio Quero dar uma olhada nisso Eu acho que tá na parte de animais Vamos lá Vamos terminar de comprar essas aqui São as máscaras Algumas máscaras são de 2015 E outras são São novas Não, 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 não Não Vamos lá Agora animais Vamos ver Eu acho que é somente A de unicórnio Que foi a nova Olha isso, mano Que coisa bizarra, mano Eu vou equipar ela aqui, ó Já vou deixar até no esquema Olha que da hora Vou mandar uma mensagem Para o sacar aqui Então vamos lá, ó Essa aqui é a máscara do unicórnio E vamos lá Vamos pra... Ué, cadê o meu helicóptero, mano? Ah, levaram embora o meu helicóptero Vamos, Sakai Me dá uma carona aqui, mano Deixa eu pegar uma caroninha aqui Com você Me leva pra uma loja de roupa aqui Deixa eu marcar aqui no mapa Vamos lá Me leva lá pra uma loja de roupa aí Pra gente Poder ver Como Como Qual esse traje tem novo aí Máscara do unicórnio Já ficou da hora Vamos ver Qual traje novo que tem Eu vi no canal do David Jones Falou que ele ganhou um dinheiro Nessa atualização que teve de Natal Eu não ganhei nada Eu só ganhei munição nova E foi só isso Na verdade Não ganhei nada Só as máscaras mesmo Que tava aqui E já era Agora vamos ver Vamos ver roupa nova aqui Vamos ver que traje novo tem aqui, mano Vamos ver Não, acho que traje não deve ter, não Vamos ver Vamos ver se tem algum traje novo Não, aparentemente não tem nenhum Deixa eu ver É, realmente não tem nenhum traje É apenas A máscara de unicórnio aqui Que tá muito insano Olha isso Meu Deus do céu Que doideira Deve colocar mais de perto Ah não, não, não Vira Aí Vira pra cá, ó Olha que insano, mano Vira pra cá, unicórnio Muito insano Então é isso aí Então é isso aí, gente Valeu por ter assistido o vídeo até aqui Não se esqueça de clicar no botãozinho de gostei Se inscreva no canal pra mais conteúdo Valeu aí, Sakai, pela força aí Na gravação aí E é isso aí Belezinha, gente? Então, até o próximo vídeo E fui E fui